Bem-vindos de volta a mais um Regular Kitchen, hoje um vídeo rapidinho É um bônus Pra consertar a cagada que a gente fez semana passada Pudim Se você não viu o vídeo de semana passada, clica aqui nozinho Ou na descrição Ou na descrição, vai estar ali embaixo É, a gente fez uma cagada Monstra É, a gente errou o recicl... Ficou bom, só que erramos o repiciente O repiciente, isso Então hoje a gente vai fazer um remake disso aí rapidão Então se você quiser saber os ingredientes e como faz tudo certo A gente vai fazer de novo aqui, mas vê lá os ingredientes, vai lá porque você vai ver o errado lá É engraçado, tá bom É, então beleza Começando o nosso pudim de caneca de micro-ondas No tamanho certo Olha o tamanho disso aqui Esse aqui é o certo É meu tio certo Então vamos lá Uma colher de sopa de açúcar Uma colher de sopa de água E isso aqui vai pro micro-ondas por um minuto, um minuto e pouquinho Pra caramelizar E ficar a cobertura do nosso pudim E vamos lá Eu acho que o seu vai ter que tirar antes do meu Então eu acho que vou colocar um pouco mais de água Um pouco mais de água? Eita! Tem um respawn de McDonald's no meu micro-ondas Nice! Então tem as duas canecaças nossas no nosso micro-ondas Um minuto, eu vou colocar um minuto e vinte E eu acho que vai ser o bastante Se não for a gente colocar mais Então Espero que sim Um minuto e vinte e dois Errei Ai Não é pouco? Você acha que é pequeno? Eu acho que é pequeno Caralho, você meteu muito Você acertou dentro do outro branco Puta que pegou esse filmagem Não, não pegou Merda! E nem era o que a gente precisava Então não teve graça Tem um aqui, ó Não, mas Pega! Agora que seja certo Agora, o seu ou o azul, né? Azul não Ui, falta ainda Isso aí, ó Falta ainda Então vamos lá Então mais... Um minuto? Ó Então vai Quarenta e cinco segundos Quarenta e cinco segundos Acho que foi um pouco Mas tudo bem, vamos ver Tá quente Filma aqui pra eles verem Filma aqui, né? Ainda não Tava começando Fata pouco Mais trinta segundos Boa Você acendeu? Mano, imagina Você consegue acender o fogão com a bunda? Eu consigo Mano, imagina isso Sem pegar fogo Ia ser muito Ia ser muito perigoso O seu, inclusive Não sei se tá mais escuro Porque é a cor da caneca Mas o seu parece que tá um pouquinho mais legal Mas foda-se Vai ficar assim, cara Nossa, ficou bem mais legal Agora vamos fazer o pudinho Pudinho Pudinho? Pudinho Então o pudinho São 130ml de leite Como a gente já falou no vídeo passado Assiste lá Mais 130ml de leite condensado Oi Ó, garoto Tá treinado, menino O ovo E antes de mexer tudo Eu vou colocar a baunilha já Isso, boa Eu acho que não vai ter doce clor de sol Não vai ter doce clor de sol Porque sim Você fez? Você fez? Olha que louco Mano, arte moderna Olha Olha isso O que tá acontecendo, irmão? Nossa, que louco Da hora Da hora mesmo Tá fazendo ainda Pudinho de dois minutos Dois minutos é meia rola Dois minutos no micro-ondas, né? E era pra ser ainda Pra misturar isso aqui Então misturou bem isso aqui Não dá pra ver uns granuladinhos Acho que é a baunilha e o ovo Toma aí Pra mim vai ficar assim Porque foda-se Nossa, açúcar caramelizada Ficou assim da outra vez também, né? Uhum E agora é levar isso aqui pro micro-ondas Por mais aproximadamente um minuto Que vai ser no meu micro-ondas uns 4 E torcer pra não vazar De novo Arranca a porta do micro-ondas Beleza Aê Fala o número 25 Dois minutos e meio? Ou dois minutos e cinquenta? Dois minutos e cinquenta Dois minutos e cinquenta? Bom, bom Acho que é bom, né? A gente ficar de olho Isso aí é rápido pra ele cair tudo Como você sabe que o budinho tá pronto? Não sei Coloca o garfo Tirou Se ele tiver sujo Ele não tá pronto É igual o bolo Ah, tá Ele tem que ficar seco É rápido Seco Assim, não pode sair pedaço Ou Pode sair molhado É Exatamente Prepara o garfo Nossa, não Não precisa nem colocar o garfo Mas tá pesado Não sei Tá pesado assim? Tá Não vai Fala o número Eu vou colocar três minutos Tá Só vai Ó, ele tá começando a Chegar com flowers Vai, mas vamos colocar mais um minuto e meio Tá chegando Tá chegando Vou pegar um pedacito Eu acho que vai estar o gosto parecido com o da outra vez É, eu também acho Mas agora a gente virou um pudim Virou um pudim É um pudim O seu eu acho que esparramou um pouquinho mais que o meu Sim Eu deixei 30 minutos a mais É, pois é Vamos lá E aí? Eu não como muito pudim, então não sei Eu não Eu não Eu não Eu não Eu acho que o seu ficou melhor O meu ficou mais gostoso, mas o seu ficou mais macio Entendi Mas por quê? Será que é por causa do leite condensado? Eu coloquei mais leite condensado E meu açúcar não ficou tão duro que nem o seu Então eu acho que esparramou mais por cima Sim E o seu você deixou menos tempo no micro-ondas Ele não cozinhou tanto Ele ficou mais Mais molinho Mas os dois estão gostosos Mano, isso aqui é muito legal Isso aqui é muito fácil Não é tão rápido como o Disney Mas o modo de fazer é muito rápido É, muito fácil Você faz muito rápido Mas o processo de esquentar e virar um pudim É É basicamente Façam, façam Então esse aqui foi o nosso pudim de caneca de micro-ondas De não tão minutos assim Vários, é, isso aí Do jeito certo, 2.0 Remake, versão alfa Não, é beta, é certo Versão final, né? Beta é Eu fiz RK Versão final, eu fiz RK Manda aí É nóis Então é isso aí Obrigadão, gente Se inscreve no canal Gostei Deixe seu gostei Comentário Que se inscreve no vizinho Assiste o outro vídeo É nóis E até semana que vem Falou Ou até o próximo vídeo Não sei Tchau